Já vai sentando o dedo no like pessoal Senta o dedo no like Meus amigos e minhas amigas do Youtube Pessoal, beleza? Hoje, 27 de dezembro de 2021 Agora são exatamente 9 horas e 15 minutos Aonde que eu estou aqui meu filho? Essa pista que passa por baixo é a BR-262 Por cima ali, onde está passando as duas carretas, a vermelha e a branca BR-381 Rodovia Fernão Dias Aqui tem uma placa aqui Vamos chegar lá, vamos chegar lá bem pertinho, mas bem pertinho mesmo Vamos ver o que está falando dessa placa aqui Ah tá Início de trecho sobre concessão da Triunfo Ah Triunfo que é responsável aqui pela concessão aqui da BR-262 meu filho E aqui é o local exato aonde termina a BR-381 Termina aqui e a sequência que passa debaixo do viaduto Passa debaixo do viaduto ali Já é a BR-262 Olha lá, para lá E você ir no reto ali Aí você vai sair Triângulo Mineiro, Divinópolis Uberaba Ah, você vai para um monte de local Ir no reto aqui Passando reto aqui Você vai para um monte de local Você sai até em São Paulo se você quiser Olha o trânsito, como é que quem está vindo do Triângulo Mineiro Como é que está um pouquinho intenso Ir no reto aqui BR-262 Esse caminhãozinho vermelho ali na minha direita Minha esquerda ali Subindo ali Ele está subindo ali que vai pegar a BR-381 Aparentemente Ali na frente ali na minha direita Eu acho que tem um pátio ali Não sei Tem um monte de carro ali, sei lá Vou chegar lá pertinho não Porque Não sei do que se trata ali Nós vamos descendo aqui A 262 Sentido Triângulo Mineiro Vamos até aqui embaixo Aqui nessa Aparentemente tem uma empresa aqui Que aqui eu não faço a mínima ideia O que é essa empresa aqui Vamos cortar a caminha aqui Vamos chegar por cima aqui mais rápido Tem que passar na BR aqui Vamos passar por aqui Chega aqui rapidinho Aqui Exatamente aqui Tem uma empresa aqui Parece que tem uns carros aqui Sei lá Não sei se é Não sei se é Pacto de apreensão Não sei o que é isso aqui Olha só A quantidade de carro Lota de carro aqui Agora o que é isso aqui Pergunta não Meu filho Que eu não sei o que é isso aqui Não Está cheio de carro aqui E aqui segue Que é a BR-262 Sentido Triângulo Mineiro Que é para frente aqui Vamos voltar daqui Vamos olhar essa mata Aqui em cima Vamos ver aqui Aproveitar que eu já estou aqui mesmo Não passei aqui em cima Nesse morro aqui Para a gente ver O que tem aqui em cima Com drone Meu filho Você vai aonde você quiser Já estou vendo Não tem Meio escuro aqui O que é isso aqui Meio do morro aqui Eu não falo com você aí Já achei aqui Uma água aqui Parada aqui Olha só Já cheguei aqui No morro aqui E já tem Uma área aqui Com Uma montoeira de água Que junta aqui O que será isso aqui Vamos olhar para trás aqui Aparentemente Tem uma mata Aqui na frente Tem um Fizeram um corte ali Uai O que é isso que será É água É água Agora serve para quê Estão fazendo O que é essa água Vamos girar aqui No eixo Vamos olhar para trás Virar aqui a milhão Porque ele não sabe Onde a gente está Daqui a pouco Ele começa a tacar pedra Em mim Aí você já viu O que pode acontecer Acontecer que meu drone Não pode cair Aqui no meio Do nada Aqui Vamos subir mais Aqui Vamos passar bem Aqui em cima Para a gente ver O que tem aqui em cima Aqui estou vendo Que é uma anilha Estou chegando aqui Chegando aqui Bem baixinha Será que vai fazer Galpão aqui em cima Será Loteamento aqui em cima Olha só Aparentemente É isso Loteamento Aqui no morro Aqui Em Betim Isso aqui Fica pertinho Aqui da barreira Da polícia Rodoviária Isso aqui Esse negócio Meio escuro Aqui Ó Ó Vamos chegar lá Vamos chegar lá Bem pertinho Bem pertinho mesmo Ih rapaz Perdi por sinal Aparentemente Levantar aqui Porque Perdi por sinal Aqui Estou atrás Da montanha Ó Aqui embaixo Que tem um Vamos ver O que é isso Aqui Esse aqui Descer Passou direto Volta Vai voltar Aquilo ali Ó Vamos chegar lá Vamos chegar lá Bem pertinho Bem pertinho mesmo Ué É uma coisa Do mato Aqui Voltar pra cá E voltar Milhão Aparentemente Ó Tem até canaleta Aqui Estranho Que eu estava fazendo Pelo jeito Aqui Aqui Aparentemente É alguma coisa De galpão Ali É isso mesmo Olha os galpões Aqui na frente Aqui Levantar aqui Passar por cima Deles Logo na frente Aqui Bem aqui Na frente Aqui Tá a polícia Rodoviária Federal Meu filho Tá logo na frente Ali Aqui a BR BR381 Passando por cima Aqui Passando Que é milhão Cheio de empresa Aqui em cima do morro Aqui provavelmente Ele estava fazendo Aqui Era galpão Levantar mais Aqui né Provavelmente Isso aqui Era galpão Que ele estava fazendo Aqui ó E vamos continuar Fazendo aqui ó Fazendo uns cortes Aqui atrás Dessas montanhas Aqui ó Ali tá vendo Polícia rodoviária A base Aqui do Da Concessionária Arteres E a polícia Rodoviária Estadual Não meu filho É federal Aqui ó Exatamente ali ó Ali tá a polícia Rodoviária Federal 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 Da BR381 Rodovia Fernandinho Vamos jogar lá Vamos jogar lá Bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho Mesmo Essa mantoeira De carro parado Aqui Isso aqui é De apreensão também A quantidade de carro parado A quantidade de carro parado Cheio de carro parado Aqui meu filho Será que é carro Prendido Só pode né Aqui ó Eu tô exatamente Próximo aqui Ali ó Vamos jogar lá Vamos jogar lá Bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho Aqui ó Aqui é exatamente A barreira Da polícia Rodoviária Federal Do estado De Minas Gerais É exatamente Ali ó Esse caminhão Do outro lado Esse caminhão Do outro lado Tá aí Em sentido Belo Horizonte E esse aqui Na minha frente Minha direita Aqui embaixo Tá aí Em sentido De São Paulo Um monte De carro Apreendido Ali Será que Isso aqui É o pátio De apreensão De carro Da polícia Rodoviária Federal Isso aqui ó Mutoeira De carro parado Aqui Vamos voltar Pra cá E voltar Milhão Tô com Dez minutos De vídeo Não é muita coisa Vamos voltar Pra cá E voltar Com tudo Aqui ó Voltar E abaixando Olha só Que bonito A região Aqui é bonito Demais Top Top Mais top E ali na frente Ali ó Aquilo ali Meu filho É o trevo Da BR 381 Rodovia Fernão Dias Com a BR 262 Que passa De baixo Do viaduto Exatamente aqui E lá no fundão Lá Ali ó O centro De Betim Cidade de Betim Minas Gerais Tô voltando aqui Voltando com tudo E mostrando Para vocês Aqui O trevo Ó Olha só o trevo Que top Eu acho Esse trevo Bonito demais É um É um Círculo Pra um lado Círculo O outro Top Demais Olha só Sensacional E aqui Na minha direita Aqui ó Essa pista Na minha direita Então tá Esses dois carros Brancos aqui ó Bem na minha direita Aqui ó Aqui pra quem tá Indo sentido Belo Horizonte Passando Pela O contorno De Betim Tá vendo lá Esse é o contorno De Betim Aqui na minha direita Sensacional Top Mas top mesmo Tô voltando aqui Voltando a milhão Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Você não vai só inscrever Nosso canal Não Você vai acompanhar De tudo Um pouquinho Meu filho É aqui a BR381 Com a BR262 Rá E por aí vai Beleza pessoal Então Um abraço A todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas Do Youtube Um abraço Pessoal Fica com Deus Todo mundo E eu Rá Eu Voltando aqui Voltando a milhão Meu filho Um abraço A todos